Oi! Como já sabem, hoje é sexta-feira, meninas! Oi, tudo bem? Tudo bom? Que bom! Chegamos mais no final de uma semana! Que show! Que legal! Graças a Deus! Graças ao Pinto del Cielo! Eita, que bom! Vamos lá! Tá difícil, né? Tá tranquilo nessa semana, mas bora terminar ela, bora terminar pra nós ficarmos relaxados e começar nosso final de semana. Maravilhoso! Que bom! Você que vai passear, você que vai dormir até a tarde, você que vai ajudar a mamãe, você que vai passear. Que bom, né? Bora aproveitar então pra nós... Pronto! Hoje, como vocês sabem, hoje nós temos matemática e temos geografia pra nós finalizarmos a nossa semana, né? Que legal! Vamos lá, então? Vamos lá! Hoje, de matemática, você vai usar o livro, pegar o livro lá na página 105 e vai responder as questões 4, 5 e 6. De novo, página 105. Pegou a página 105? Bonitinho! Página 105, questão 4, 5 e 6. Tá bom? Bonitinho! Aí, pode responder no próprio livro, tá bom? Tem espaçozinho lá pra escrever, pra você responder nesse livro, então pode responder. Aí, de geografia, você vai usar o caderno. O caderno, professor? É, o caderno. Você vai responder as 4 questões que eu mandei na apostila, que eu vou mandar na apostila embaixo. Então, você responda, escreva as perguntas e embaixo você coloca a resposta bonitinho, tá bom? Aí, vai estar lá na página 104 e 105 do livrinho daquele vermelhinho interdisciplinado, papagaio, né? Papagaio e louro do bico dourado. Aí, você vai responder ele bonitinho. Questão 1, 2, 3 e 4. 4. Na página 104 e 105, pra nós finalizarmos a nossa semana, bebês! É isso aí! Pra nós finalizarmos e descansarmos mais um final de semana, né? Que bom! Graças a Deus! Então, nós vencemos mais uma semana, meus colegas! Que bom! E, muito obrigado por vocês estarem comigo aqui, conosco, com o nosso grupo, ainda participando, né? Mandando sua atividade, porque isso é muito importante. Porque não para, né? Estamos aí nesse ano ruim, mas está sendo muito bom, porque nós estamos aprendendo uma nova forma de aprender. Não só comigo, você tem que aprender em casa, é que isso é importante. Aprender com o professor e também aprender com sua família, aprender em casa também, que isso é importante. Não é só na escola que se estuda, é em casa também. Em casa é lugar, na escola não ensina tudo. Em casa você se aprende também. Então, parabéns pra você que está estudando, mandando suas atividades, tá bom? E, tchau galerinha, nos vemos semana que vem! Tchau!